O bonito que tem o futebol, a torcida contrária, sabe que cada jogador quer brigar por seu time no gramado, mas reconhecer o trabalho é muito orgulho para mim, eu procuro fazer sempre o melhor para o meu time, mas é que o time tão grande como o Botafogo, a torcida, agradeço isso para o futebol brasileiro, porque é um futebol muito, muito difícil em Sudamérica, e isso que eu estou disfrutando, este é um lindo momento. A última pergunta, a chance do título, agora que é real, o Grêmio tem a mesma pontuação do líder, e já fala em tom de saudade, tem muito cartaz, fica Soares, fica Soares. Tem que disfrutar o momento, o momento do futebol é disfrutar o dia a dia, disfrutar que Soares agora está jogando para o Grêmio, está fazendo o meu melhor trabalho, que eu quero fazer, que é ajudar o Grêmio a conseguir grandes coisas, e assim até o final. Tá bom? Ah, a chance do título, tá aí, eu falei que se a gente quer brigar por o título, o futebol todo acontece, e agora não depende de nós, mas a gente vai ficar focada nos próximos cinco jogos, que são muito, muito importantes. Gente, não vamos chegar aqui e falar que o jogador não vai sentir um momento como esse, porque se não sentir uma derrota, acho que aí estamos no caminho errado, né, acho que nós temos que sentir sim, temos que, o quanto antes de gerir esse momento, temos uma final, cinco, né, cinco ou seis finais, e só depende da gente, eu acho que tem total direito das pessoas não acreditarem, acho que o que vem demonstrando nesses cinco jogos, mas o que esse time fez, o que esses jogadores fizeram, né, que eu cheguei depois, não foi por acaso, não é por acaso que estão aí em primeiro colocado ainda, e não é por acaso que a gente vai deixar assim fácil, não vamos entregar, a gente tomou um golpe duro, tomamos, né, acho que sabemos disso, mas o verdadeiro campeão tem que saber levantar, então a palavra é essa, é ter ânimo, força e ir para cima, não tem outra, né, tem que saber que jogos como esse é para ganhar, não é para jogar bonito, não, se é que tiver que dar porrada, dar porrada, temos que saber, em certos momentos, fazer um jogo, um jogo para ganhar. Mas Diego Costa não parou por aí, não, e chegou até cobrar os jogadores do Botafogo. Tem coisa melhor na vida, você estar lutando para ganhar um campeonato, estar lá no topo da tabela, eu acho que não tem força melhor e motivação melhor, né, para definir de onde temos que sacar força, acho que esse é o momento que, se a situação fosse ao contrário, o Botafogo tivesse chegado nesse momento, tivesse ganhado o jogo hoje, fosse na situação contrária do Grêmio, e a gente chegasse, ganhasse o jogo hoje, tivesse a 59, acho que o torcedor estaria otimista, né, por conta do que vai acontecer, lógico que na gente tem 25 derrotas, é normal que a sensação seja ao contrário, mas não tem motivação melhor, todo mundo sabemos que lutar para ser campeão, acho que é um sentimento que eles têm que saber que não é fácil, é um sentimento gostoso, difícil, e acho que só existe um caminho aqui. A palavra vexame é muito forte, né, para definir tudo que a gente vem fazendo durante toda a competição, acho que foi um jogo que outra vez a gente não soube garantir o resultado, mas sei que o torcedor está frustrado, está triste, acho que o sentimento deles é normal, é natural, por tudo que esse time vem fazendo durante a temporada, e nesses últimos jogos está nessa situação, mas só existe um caminho, acreditar, acho que não tem nada perdido, somos líderes ainda, só depende da gente, acho que eles estão com esse sentimento, mas a gente não pode deixar que isso nos abale, né, acho que a gente precisa urgentemente ganhar um jogo para poder sair desse momento negativo. Eu tenho direito de dar o palpite dele, mas sempre é palpite a favor do adversário, eu acho que essa pergunta é fácil para ser respondida por mim, mas eu prefiro que as pessoas que falavam que o Grêmio não era candidato, respondam agora, é com elas, agora vão na frente da televisão, vão no jornal, vão na rádio, e falam se o Grêmio é candidato ou não. A resposta deles, para mim, não vai interferir em nada no trabalho, não vai interferir em nada daquilo que eu passo para o meu grupo, é porque ele não gosta e não pode, por causa do jogo, ele jogar em gramado sintético, né, mas aí é uma decisão do clube, né, lá atrás, às vezes você com uma gordura muito grande, 12, 15 pontos, de repente você acha que ninguém vai encostar, aí de repente resolver fazer um show em tal dia, e o pessoal de trás começou a encostar, mas aí é um problema do clube do Botafogo, eu prefiro ficar fora dessa polêmica aí, mas com certeza se fosse no Nilton Santos, o Soares dificilmente jogaria. A torcida hoje, ela teve o papel que ela sempre teve no Nilton Santos, de apoiar, de incentivar a equipe, mais uma noite de frustração, não apenas para o torcedor, mas especialmente para nós, né, jogadores, comissão, a equipe mais uma vez abriu um resultado ali que muito interessante, que era um 3x1, a questão emocional, né, ela veio a ser um ingrediente, né, nesse jogo, infelizmente nós acabamos aí depois tomando mais dois gols, né, nós sabemos que não é tão simples, haja vista essas últimas derrotas que nós tivemos, a situação, ela ainda é totalmente numa situação que ela ainda depende muito de nós, e nós temos que agora buscar forças para esse jogo de domingo.